A notícia saiu em várias revistas e diz o seguinte Toni Carreira e a ex-mulher Fernanda Antunes pedem que sejam acrescentados vários pontos à acusação formulada pelo Ministério Público contra os quatro ergoídos do acidente que vitimou Sara Carreira. Toni Carreira e Fernanda Antunes, os pais de Sara Carreira, consideram que a condução de Ivo Lucas, que ia ao volante do Range Rover Evoque, que caputou e matou Sara, foi grave e indesculpável. De acordo com uma outra revista semanal, os pais de Sara apresentaram ao DIAP de Santarém o requerimento para a abertura da instrução. Neste requerimento, deixaram claro que querem ver vários outros pontos na acusação que fez o Ministério Público contra os quatro ergoídos, Ivo Lucas, Cristina Branco, Paulo Neves e Tiago Pacheco. No caso do namorado da filha, Toni e Fernanda sustentam que a velocidade de 128 km hora a que seguia Ivo Lucas, quando se deu o acidente, não o devia ter impedido de se desviar dos carros que estavam parados. Aliás, como fizeram outros dez condutores, e que terá sido a falta de atenção de Ivo que levou ao resultado que se conhece, diz a revista Vidas, incerta no jornal Correio da Manhã. Em dezembro passado, pouco mais de um ano depois da morte de Sara, foi levantado o segredo de justiça no processo que investiga o acidente. No processo, consta o relatório da autópsia da jovem cantora, que, à data, tinha 21 anos de idade. De acordo com a revista TV+, o processo é constituído por seis volumes e um apenso, e nele constam os depoimentos dos quatro ergoídos. Há também declarações por parte das testemunhas António Silva e Nuno Lopes Militares da GNR, Joaquim Barbeiro, o bombeiro que parou para ajudar as vítimas, João Gonçalves e Patrícia Frias, dois condutores que pararam para prestar auxílio, Paula Contreiras, a condutora que ligou para o INEM, Carolina Amaral, passageira que seguia na viatura com o Tiago Pacheco, e Nuno Rocha, o namorado de Cristina Branco. Se gostaram deste conteúdo, deixem o vosso comentário e partilhem. Muito obrigada por assistir. Obrigada por assistir.